Aos poucos, a igreja São José dos Manguinhos, no bairro das Graças, ficou lotada. Amigos e familiares do jornalista Carlos Percol, que morreu aos 36 anos, estavam emocionados. A irmã mais velha embargou a voz ao falar de Guto, como ela chamava Percol. A gente perdeu, mas eu acho que por merecimento ele deve estar lá em algum lugar muito bom. Porque ele era um menino muito bom, muito cheio de amigos, muito feliz. Antes de a missa em memória de um ano da morte de Carlos Percol começar, o governador de Pernambuco chegou acompanhado da primeira dama. Paulo Câmara destacou a saudade de Carlos Percol e de Eduardo Campos. Sentimento de saudade, eles fazem muita falta, são companheiros de muito tempo. Eduardo e Percol, que eu convivi mais por perto com ambos. Mas a esperança é muito grande, a esperança por dias melhores, por a gente continuar nosso trabalho. Eu sei que eles estão nos ajudando, olhando por nós, torcendo por nós. E é com essa imagem que a gente tem deles que a gente vai continuar a governar o estado, trabalhar para um Pernambuco melhor. Os amigos e familiares levaram a bandeira do esporte, time do coração de Percol. No cartão em memória à morte, uma frase sempre dita pelo jornalista. Durante a missa, foi destacada a falta que ele faz. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça. E sua partida do meio de nós, uma destruição. Mas eles estão em paz. Ele era filho caçula de Dona Alzira Braga e casado com Cecília Ramos. Para elas, a cada dia, a saudade e a dor só aumentam. No início, a gente ainda não... ainda está meio anestesiada, parece. Mas com o tempo é que a gente vai se dando conta. Que não vai vir mais. E a saudade é... É infinita. O início lá. O amor só aumentou, a saudade é estúpida. E eu só desejo que meu coração fique aliviado e tenha algum conforto.